Música Causos de Mozart foi a primeira ópera produzida e apresentada pela Orquestra Sinfônica da UFPB. Música A ópera é um tipo de produção assim bem complexo, é diferente de preparar um concerto. Numa ópera tem, bom, o teatro está envolvido, o cenário, a distância que os cantores precisam percorrer no palco, isso afeta o tempo, às vezes o cantor, justamente por conta da movimentação em cena, acaba se cansando e aí ele precisa adaptar a música e a gente precisa estar ouvindo isso. Foi exaustivamente preparado, planejado, o ensaio de uma ópera é algo muito complexo, mesmo de três cenas separadas, porque envolve a preparação da parte musical, a preparação dos cantores, depois a preparação da parte cênica e depois o encaixe disso tudo, então é uma obra de engenharia artística muito delicada. A montagem da apresentação foi feita a partir de três óperas do compositor austríaco Mozart. Sobre textos do poeta Lorenzo da Ponte, o concerto reuniu atores e cantores paraibanos e trouxe um toque nordestino ao espetáculo lírico teatral. São três cenas dessas óperas, são três cenas engraçadas dessas óperas, onde nós vamos contando um pouquinho de vários sentimentos humanos, vários aspectos da vida cotidiana nessa nossa adaptação, nesse espetáculo para uma ambiência nordestina, então por isso os causos de Mozart. O texto que deu vida ao Mozart nordestino foi do professor Vianney Santos. A ideia foi trazer o próprio Mozart para contar as histórias escritas por Lorenzo da Ponte, com um sotaque regional e humor. A ideia do texto surgiu em conjunto com o maestro Tiago Santos. Nós precisávamos esclarecer para o público do que se tratava a ação no palco. Então como a ópera escrita é em italiano, é um obstáculo para o entendimento das pessoas. Então chegamos à ideia de ter um ator representando Mozart e que ele falaria dos causos, ou seja, as histórias que ele tem nas óperas. Ele faria essa tradução, faria essa ponte entre a cena italiano e o público. Fiquei imaginando um paraibano encarnado, Mozart encarnado num paraibano, e falando com o público, explicando o que se tratava cada cena da ópera. Então fui escrevendo numa narrativa nossa, um paraibano falando para os paraibanos, e sem mexer no sotaque, muito pelo contrário, usando o nosso sotaque para tornar mais familiar, e parece que deu certo. A interpretação do personagem Mozart ficou por conta do ator Neto Ribeiro, que levou ao palco da sala de concertos Radegundes Feitosa, casos de amor, sedução, intrigas e mentiras. Eu fui mergulhando, mergulhando no sistema, mergulhando no processo, tentando conviver com os músicos, porque a música é completamente diferente da história de ato, mas ao mesmo tempo casa muito bem. Eles precisavam de um contador de história, um contador de causas. Interpretar o Mozart, um presente maior que esse, impossível, um presente de Natal integral. Para mim, perfeitamente.